Bom dia, Otávio! O que a gente vai fazer hoje? Todo mundo perguntando... Você só fala o que vai fazer hoje? Hoje a gente vai tirar a terra pra fazer análise, fazer mostragem de terra Né, Otávio? A gente está tirando de 0 a 25 e de 25 a 50 aqui ó, um apetrecho meu é um cano de PVC escarificado na ponta aqui e o Otávio tá com a sonda de inox ali e o Francisco lá pilotando o que que é que ele falou? ali embaixo, já tem o nível já é, já tem o nível aí, não adianta tirar tira mais pra baixo um pouco lá então vamos virar a terra pra análise aqui já tiramos já em dois pontos ai, caramba que que é que? de 25 a 50 e de 0 a 20 vamos pra dentro aí deixa o Francisco parar aí vamos tá, vambora, tá, vamos nós dois mesmo vai bem lá pra frente lá que tem essa enxurrada aqui tem o lombo aí, vamos tirar a amostragem aí pode tirar, a cana ficou miúda pode tirar aqui tira dos pontos ruins da cana dos pontos bons, a gente sabe que ela tá bem não, não raspa a coisa não aí funda um centímetro aí um pouco mais aí, manda a tocha ah, é o meu primeiro é esse daqui é, manda esse aqui é, vai, manda a tocha aí tá certo aqui? tá, pode ir, pode ir esse é o meu de 0 a 20 0 a 25 mas bate firmei não, não, não tem que virar de ponta vira de ponta pra baixo não é que nem aquele outro que tava ali? não, esse não aí acabou? acabou manda a tocha do outro lá agora deixa esse aqui pra mim aquela sonda de inox essa sonda de inox aí ela ela a ponta dela é mais fina mais fácil pra despejar a terra olha aí além de ser mais fácil pra despejar a terra ela pega menos as terras olha aí você não precisa nem bater pronto só a ponta um pouquinho já saiu nesse talhão aqui bora e aí Otávio acabou aqui já nove hectares tiramos três pontos quatro um, dois, três, quatro essa certa nove hectares tiramos quatro pontos só tiramos nas partes fracas sim que tá mais baixa a cana aonde tá bom tá bom você vai aumentar o produto só vai gastar ali mas aonde tá mais fraco cadê a cana ó vamos equilibrar aqui aí talhão já paramos aqui agora vai numerar ali e vamos começar a tirar de cá aí já vão tirar um ponto aqui e vai outro pra cima e vamos indo depois nós vai acertar a terra e mandar pra fazer análise Otávio quantos centímetros nós tiramos longe da cana ali uns 20, 25 dizem que não pode tirar nem perto da cana e nem no meio da rua né é a área que é aplicada o o adubo não tá aí vamos tirar mais terra depois nós vai bater essa terra aí aí olha acabamos de tirar a terra pra análise já tiramos aqui já deu 9 talhão dividimos o sítio em 9 talhão marcamos o saquinho esse aqui é de 0 a 25 e fizemos de 25 cadê os de 25 aqui ó do 25 a 50 fizemos duas amostragens uma mais rasa e outra mais funda muitas pessoas preferem de 0 a 20 e depois de 20 a 40 nós já falamos um pouquinho mais fundo a gente faz do 0 a 25 e do 25 a 50 a gente já tira uma terra um pouco mais profunda se dá certo se dá errado não sei pra nós tá dando certo não posso reclamar não é disso que reclamo e essa sonda aqui não é minha é emprestada de um pessoal de Ribeirão da cidade aqui e essa aqui é minha isso aqui faz anos que nós já temos que é de PVC cano de PVC normal aí eu marquei de 20 até aqui 25 40 e 50 então eu trabalho nessa medida e na de 50 aqui se a terra tiver tiver pedra quebra a ponta do cano aqui se tiver pedra se não tiver terra dura ela vai também entra do mesmo jeito pode bater a marreta em cima aí à vontade chega chega a ficar preto aí ó esbeiçado o cano mas pode bater tranquilo aí batia uma vez num cano de ferro aí falaram não cano de ferro solta solta material solta material na terra depois sai na análise não bate não tem que ser inox ou plástico então tá bom então vamos no plástico essa de inox aí é comprada o pessoal comprou ela aí bate com a marreta normal mesmo e aqui é o talhão os talhão que nós fizemos análise que é o sítio inteiro tudo mapeado pelo GPS e e faz pouquinho análise faz assim tira pouca terra tira pouca terra de talhão aí pega talhão grande 10 hectares 15 hectares faz uma análise e tira 5 6 amostra mas não tira muita também não pra uns é errado bastante gente vem falar mas vocês fazem errado faz mas eu tenho produção boa de cana não tenho produção ruim então quer dizer não é isso que tá me empatando na na lavoura não é isso aí a minha cana não é ruim a cana é boa se faz errado não sei e outra mas não fica mudando muito o adubo vamos supor se eu tiver adubando aquela cana caber ela pulo pra essa com a mesma regulagem do implemento lá eu vou embora pra cá não ponho outra medida aqui aquele talhão vai com uma medida aquela outra vai com outra não ponho eu vou vamos fazendo tudo igual tudo igual tudo igual quando planta planta igual também então sei lá se é o certo se é errado aqui não aí tá conseguindo tocar o sítio é desse jeito né então sei lá se tá certo tá errado mas todo mundo faz de um jeito faz do outro e todo mundo toca né então não pode tá certo e errado ninguém tá todo mundo trabalhando e vambora mas esse é o nosso jeito de de tirar a terra pra análise tá feito o vídeo então até o próximo se Deus quiser né falou tchau mesmo